Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Como o que cê quer ganhar se cê tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou Mas é assim ó, mas é assim ó, mas é assim ó Se isso é o crime não treme, cê treme Pois de onde eu venho, isso é mais do que desempenho Tais, não vou perder pra um cara ou um desenho Tais, mas cê sabe que cê é meu rapaz Sabe que agora eu tô eficaz Você é o tais do CQC, você não vai crescer e não ganha mais Cê tá careca de saber que cê não ganha de mim Por isso que cê sabe que cê é um custão, me acompanha Cê é comidinha da vovó pra mim, refém são da minha segunda mãe A minha segunda é cada primeira, maior que a primeira Por isso cê sabe que a rima é verdadeira No caldeirão só, bruxa maluca, senta na vassoura ou me queima na fogueira Eu entendi, não vai queimar a bruxa, não é antepassado Por isso só escuta essa voz Sabe que eu agora bruxinha do pica-pau Por isso que é rap cristal, então olha a rap, vamos nóis Então você vai ter que entender que eu faço esse rap Por isso que agora essa que é verdade É um desenho, essa caricatura De você conseguir virar, determinar a realidade No final das contas, isso que eu vou te mostrando Não tem agora mais essa fogueira No final das contas, sabe que agora você se queima no mundo por apenas brincadeira Então você vai ter que entender que eu faço essa batalha E faço logo a minha obra firma Porque agora a MC perde o pescoço Não tem mais brincar na cabeça, mas tem logo a esquilhotina Isso, que eu tô logo pra te explicar E sabe a batalha que eu vou mandar Pode parar É isso, rapaziada Por ordem de rimas, gritem alto pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas do Ofreiro Diferentemente barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Tais Ofreiro a zero e tudo que vai Outra O outro Geral, certo, mamãe, mafe Gerao, certo, mamãe? Hei, pê, this guy, I gotta come out the best Come on 27 hard feet Geral, pê, vai, vai Gerao, pê, vai, vai Gerao, pê, gerao, pê, gerao E a melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes, o que cês querem ver? Soque! E a melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes, o que cês querem ver? Soque! É muito fácil, então agora cê falou que é desenho Só que você tem que ver que eu sou muito mais verdadeiro Porque na batalha isso é pistaleiro Não pede pro desenho uma cultura onde existe esses castigueiros Então você não tem essa arte nesse muro Por isso eu faço parte, agora eu já esburro Então vou ter agora um ótimo que oponente Na palma da minha mão a geração na minha frente Então você vai ver que eu faço a rima Sabendo então agora a truta cê nunca esqueça Porque eu aprendi com o Davi Que só derrota a colhia se ele nunca abaixa a cabeça Sempre que eu vou voltando pra você Por isso que a rima não tem queda Então agora colhias você vai ter que ver Que não foi o seu pecado mas Davi atirou sempre a primeira pedra Mas não fumo Se eu sumo eu nunca assumo Tá tremendo? Pois sabe que é ofegante Eu não falei que era agonia Cê que me chamou de grande Então obrigado Se cê tá tremendo suas pernas Eu acho que cê não tá na minha cisterna Com o Radarada Radarau literalmente Eu acho que eu tô vendo realmente na minha frente Vai dar uéu Vai dar uéu Eu vou te matar Demônio que não vai pro céu Sabe por que o seu cuzão? Porque o demônio da Tasmânia Bateu de frente com o arcanjo do caldeirão Tá de brincadeira? Por isso que eu te expulso e abuso Tá ligado na moral? Nós não faz exorcismo pra quem tem doença mental É isso É isso E aí Kinebinho Eu tô te vendo hein É isso Prenos, Cairois Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Tais Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas do Tais Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas do Tais Prenos, 2 a 0 Isso Sim Boa noite Bateu Bem Mador Bem Prenos Bem Obrigado.